Bom galera, Enigma do Medo, o jogo do Cellbit, teve novidades e nós jogaremos aqui porque saiu uma demo, já baixei a demo inclusive. O jogo será lançado no dia 28 de novembro, agora, de 2024, muito legal, pra PC. Nele o jogador controla a Mia, uma detetive paranormal em busca do seu pai que desapareceu sobre misteriosas circunstâncias. O jogo está totalmente dublado em português brasileiro, espanhol e inglês, muito legal. E eu já, eu já fiz react do trailer, teve um novo trailer, mas eu não vou ver porque agora já saiu a demo, quero jogar demo. E tá aqui ó, está com preços especiais na nuvem tá, o jogo base 55 reais por 49,99, 50 reais na nuvem. O bando do detetive, jogo base com Season Pass de 95 por 85 e o bando do medo, jogo com Season Pass trilha sonora, artbook digital, webcomic de 120 por 105. O preço base de 55 ou 50 reais é, olha, excelente o preço que eles estão fazendo tá, pra um jogo que parece bem interessante tá. Então vamos dar uma testada, é bom que tem a demo, sempre legal, aí você testa a demo, se você curtiu a demo. Você, né, é, vai lá e compra o jogo se você gostar, então acho sempre ótimo esse modelo.